Nessa eu não vou Chega de bancar o papagaio É costureira, é o dentista Toma cuidado que já está dando na vista Nessa eu não vou Nessa eu não vou Chega de bancar o papagaio Nessa eu não vou Nessa eu não vou Chega de bancar o papagaio É costureira, é o dentista Toma cuidado que já está dando na vista É costureira É o dentista Toma cuidado que já está dando na vista Nessa eu não vou Nessa eu não caio Chega de bancar o papagaio Nessa eu não vou Nessa eu não caio Chega de bancar o papagaio Chega de bancar o papagaio Amém.